Ele gosta que é assim mesmo, né? Fez na cabeça Fez perto da orelha Tudo bem, tá? Eu sei que você não quer Que ninguém te veja Mas a gente vai descobrir aqui, tá? Que tanto tudo é esse? Mas eu comi um chocolateinho, filha Só um chocolatinho Eu vou dividir uma coisa que eu tô Caramba, Rodrigo Viu como essas coisas influenciam? Não pode nem com essas coisas? É, mãe, desculpa Olha, eu dei como eu tô espertinha Oh, mãe, desculpa Minha filha, a mamãe vai comer mais nada, tá bom? Minha mãe vai comer mais nada É, tem todo mundo vivendo Falando que eu fiz muito tutu Eu tô com vergonha Eu tô com... Sofia, tu quer se sujar aí, Sofia? Eu quero falar com ela Vem, pessoal, daqui Tá sujo Eu sou eu não, eu sou eu também Eu sou eu não, eu sou eu também Lili, Lili Tá limpando, vai tirando excesso ali Não, eu sou eu não, eu sou eu também Essa é a história De uma serpente Lili, eu acho que as coisas que você comeu passou tudo pra ela, né Lili? Só pode ter sido isso Só pode ter sido isso Porque o frango que você comeu não tinha nada Beterra, você comeu, eu fui agora Pô, olha que a mãe, eu nem comi Ela tá comendo aqui Lili, a bichinha tá comendo aqui Mãe, mas vai deixar ela aqui Ó, tem que fechar aquela porta ali Lili, ela tá com muito triste Limpou ali, tira o excesso A gente vai dar boi nela Aqui Mãe, tinha até no gostinho dele Mãe, aqui, mas eu não quero comer minha mão Não dá, depois tira essa poxa aí Nossa, meu Deus do céu O que é isso? Mas ainda tem um pouquinho pra poder filmar você Sem freste Mãe, filha, tá tudo bem Mãe, a mãe sabe, tá chateada Eu sei, eu sei Tá frio, pô Mãe tá te tampando Tá? Tá bom Vem, a mãe vai te tampar Vem, que a mãe vai te tampar Eu sei, filho, eu sei Dá pra mamãe parada O que é isso? Tá com mamãe parada Mãe... Mãe Bô, filho Pou Pou Mãe, quer que eu cheguei? Mãe, quer que eu cheguei? Mãe, quer que eu cheguei? Não, 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 não Não, não Não, não, não Ah, mamãe sabe